Menina, hoje é teu, hoje é teu dia de sorte Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem pro baile funk que hoje tu fica foda Tu vem pro baile funk que hoje tu fica foda Quer vodka o bonde dá, quer whisky o bonde dá Quer dar um rolé, quer dar um rolé pra marolar e ostentar Vai dar um rolé, vai dar um rolé, vai dar um rolé de melhor tá segurando no bote Rolé de melhor tá segurando no bote Nosso, nosso bonde é cruel, no fim da noite nós arrasta pro motel Com o DJ você pode, com o MC você pode, com o empresário tu pode Rolé de melhor tá segurando no bote Com o DJ você pode, com o MC você pode, com o empresário tu pode Rolé de melhor tá segurando no bote Rolé de melhor tá segurando Hoje é teu dia de sorte, mulher Menina, hoje é teu dia de sorte Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem pro baile funk que hoje tu fica foda Tu vem pro baile funk que hoje tu fica foda Quer vodka o bonde dá, quer whisky o bonde dá Quer dar um rolé, quer dar um rolé pra marolar e ostentar Vai dar um rolé, vai dar um rolé, vai dar um rolé de melhor tá segurando no bote Rolé de melhor tá segurando no bote Nosso, nosso bonde é cruel, no fim da noite nós arrasta pro motel Com o DJ você pode, com o MC você pode, com o empresário tu pode Rolé de melhor tá segurando no bote Com o DJ você pode, com o MC você pode, com o empresário tu pode Rolé de melhor tá segurando no bote Rolé de melhor tá segurando Hoje é teu dia de sorte, mulher Aí